Os estados do Ceará, Bahia, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul e mais o Distrito Federal vão passar a diagnosticar mais uma doença com o teste do pezinho. É mais uma etapa do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que até 2014 deve fazer o diagnóstico de seis doenças. A partir de agora, os estados passam a diagnosticar com o teste do pezinho mais uma doença. Além do hipotiroidismo, da fenilcetonúria e da doença falciforme, o exame vai detectar a fibrose cística. São doenças que, naturalmente, vão levar ao comprometimento, às sequelas e à morte, muito possivelmente, algumas delas. E aí a importância de triar rapidamente, coletando entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê o sangue para o envio ao laboratório, se dá por isso. A fibrose cística é um problema genético que causa a acumulação de muco nos pulmões e no aparelho digestivo, provocando tosse crônica e suor excessivo. Em um ano, o número de estados que agora fazem o exame diagnosticando a fibrose cística passou de nove para quinze. E no ano que vem, o Ministério da Saúde vai incluir no teste mais duas doenças. Vai se incluir hiperplasia adrenal congênita, também é uma doença rara e com sequelas muito importantes, e a deficiência de biotinidase, que são doenças de fácil detecção, é possível detectá-las, há tratamento, há protocolo clínico para elas, e não há uma sobrecarga tão grande, é economicamente viável implantá-las dentro do programa. A intenção do Ministério da Saúde é fazer com que todos os estados, e mais o Distrito Federal, atinjam a fase 4 do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que é fazer o teste do pezinho para diagnóstico de seis doenças. Para isso, em 2013, o investimento vai ser ampliado, de 52 milhões para 120 milhões de reais. Num país com 200 milhões de habitantes como o Brasil, em países desse porte, poucos são aqueles que se aventuram a fazer triagem neonatal universal, de todos os recém-nascidos, garantindo o cuidado integral e integrado e contínuo a todos esses indivíduos. Então, é um direito sim, é gratuito sim, e as pessoas têm que procurar.